Pessoal, vamos falar sobre como o Irã está contornando o bloqueio americano usando o Bitcoin. Essa notícia foi sugerida pelo Servidor Público Libertário e pelo Grão Malik. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vocês sabem, os Estados Unidos têm imposto ao Irã um grande embargo com a intenção de evitar a questão da criação da bomba nuclear iraniana. Então, existem uma série de restrições e a principal delas é justamente a restrição de vender o petróleo iraniano. Ninguém pode comprar o petróleo do Irã. O Irã, vocês sabem, embora fique ali no Oriente Médio, na verdade o Irã já é persa, já não é mais muito do mundo árabe, mas ele ainda tem grandes reservas de petróleo na região. E é um grande exportador de petróleo. E lógico, no final das contas, isso tem levado a enfraquecer a economia do Irã. O Irã tem petróleo pra caramba, mas não consegue vender pra ninguém. No final das contas, ele acaba vendendo pra Venezuela, pra outros páreas mundiais, mas isso gera um problema pro Irã, porque ele precisa de dinheiro, precisa de recurso, quer vender o petróleo dele. E como é que o Bitcoin entrou nessa? Bem, como o Irã tem petróleo de sobra, a energia elétrica lá é muito barata. O governo gera energia elétrica com o petróleo que ele tem lá, então a energia elétrica lá é muito barata justamente em função do embargo americano. Lembra? O petróleo tipicamente tem um valor único no mundo todo, mas como existe o embargo, sobra petróleo no Irã porque ele não consegue vender o petróleo pro resto do mundo. Então lá a energia elétrica é barata sim. E o que que acontece nesse caso? Com a energia elétrica barata, um monte de gente teve ideia de minerar Bitcoin. E olha, o governo foi contra originalmente, o governo não queria isso. Só que aí ele percebeu que isso daí era uma jogada justamente pra ele fugir desse embargo. Hoje em dia eles fizeram uma legislação absolutamente maluca lá, que ele reconhece o direito de minerar criptomoedas, mas estabeleceu uma taxa de licenciamento, as pessoas têm que pagar uma taxa de energia um pouco mais alta, embora ainda seja muito barata, e têm que vender os Bitcoins para o Banco Central iraniano no final das contas. Olha, esse tipo de coisa é o tipo de legislação que o Estado adoraria fazer, cumprir, mas na verdade na prática não consegue. O que eles falam aqui na reportagem é que volta e meia eles estão descobrindo novas mineradoras, principalmente mesquitas. Mesquita lá no Irã tem energia elétrica de graça, porque isso é uma entidade religiosa e coisa e tal. O Irã é um país muito religioso, muçulmano, então os mesquitas têm energia elétrica de graça. O que o pessoal faz? Começa a minerar dentro da mesquita. E embora o governo iraniano esteja fazendo essas batidas e coisa e tal, esteja tentando quebrar isso daí, na prática vocês sabem que não é assim. O governo consegue identificar uma pequena fração das pessoas que efetivamente estão minerando no país. De qualquer forma, chega a ser curioso como é que esse movimento do Bitcoin é o movimento da informação descentralizada. Ele quebra hierarquias. Veja, eu acho que é bastante justo os Estados Unidos evitar fazer um embargo para o Irã, porque o Irã realmente é uma potência do mal. Os caras querem bomba atômica para uso ofensivo, para atacar Israel. Então realmente é uma coisa que tem valor. Mas veja, a informação descentralizada quebra essa hierarquia. Os Estados Unidos acabam não conseguindo impor sua vontade ao Irã, justamente porque a informação descentralizada e distribuída impede isso. O Irã, usando o Bitcoin, acaba conseguindo, de certa forma, vender a sua energia para o resto do mundo. O Irã, hoje em dia, tem 4,5% da mineração do Bitcoin lá no Irã. Ou seja, isso realmente é bastante coisa. Para um país relativamente pequeno, eles têm quase 1,20 avos de toda a mineração do mundo. O motivo, lógico, é aquilo que eu falei. É energia elétrica muito barata. E isso quebra esse poder dos Estados Unidos sobre o Irã. Mas isso quebra também o poder do próprio governo iraniano sobre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que isso daí implica numa saída para o governo iraniano, para ele evitar a sanção americana, ao mesmo tempo, o próprio governo iraniano está perdendo poder, porque as pessoas lá dentro estão com esse negócio de minerar Bitcoin, o governo iraniano diz que tudo tem que ser vendido para o Banco Central. Por quê? Porque ele quer continuar podendo controlar a moeda. Mas, na prática, é o que eu falei para vocês, não tem como garantir isso. O pessoal vai conseguir minerar em qualquer lugar. Não tem como o governo ser onipotente, onipresente. Não tem como ele fiscalizar todas as pessoas. A ideia do governo é sempre essa. Ele pega algumas pessoas para dar exemplo e espera que o resto obedeça, por medo de ser o próximo. Não consegue. A informação descentralizada garante que é muito mais fácil uma pessoa esconder esse tipo de coisa. O Bitcoin é muito mais fácil de esconder do que o ouro. Não é que seja impossível o governo fazer uma batida e pegar seus Bitcoins, mas é muito mais difícil ele fazer isso. Então, no final das contas, o que está acontecendo é isso. Isso mostra como o Bitcoin quebra hierarquias. Não apenas hierarquias dentro do país, mas até hierarquias internacionais de países que querem mandar nos outros. No final das contas, meu amigo, vai todo mundo, os países todos vão desmanchar no ar em muito pouco tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.